Olá, seja muito bem-vindo! Hoje compartilhando os perfumes usados da semana de esmalte, então fica aí que a conversa tá bem legal. Antes de mais nada, peço gentilmente que você inscreva-se no canal, também dê like no vídeo, porque isso ajuda bastante e fortalece essa família, tá bom? Bem, provavelmente você deve estar ouvindo um barulhinho de fundo, me perdoe porque não teve jeito, eu tive que ligar o ventilador, o calor tá muito grande, sério, então não tive alternativa a não ser pedir ajuda aqui do ventilador. Deixe aí nos comentários como é que tá o tema na tua cidade, tá bom? Bem, nós estamos em ritmo de carnaval, né? Sábado foi o famoso gado da madrugada, domingo, novo, enfim, tem muitos dias pela friendly de folia. Eu procurei usar fragrâncias bem, digamos assim, bem leves, algumas foram mais intensas, mais amadeiradas, mas assim, no decorrer desse vídeo eu vou explicando o porquê desse uso. Teve também becam, então bora lá! O primeiro perfume que eu quero apresentar aqui, que é uma delícia, é um clássico da perfumaria nacional, se você não conhece vale super a pena e vem da clorofila, é o O. Bem, quem é das antigas provavelmente lembra dessa fragrância aqui, lembra da marca. Clorofila, na minha opinião, deveria investir mais em marca porque, minha gente, é um perfume nostálgico. É impossível você aplicar e não se levar daí na década de 80, 90, enfim, porque é um perfume bem aromático, bem alavandado, super gostoso, confortável. Esse perfume me faz lembrar muito a Lele, do Dicas de Perfumes. A Lele é uma referência aqui no YouTube, ela gosta bastante desse tipo aqui de fragrância. É um clássico, vale super a pena. Se você gosta de fragrâncias aromáticas, alavandadas, provavelmente você vai amar. Puro conforto, pura nostalgia, literalmente. Outro perfume que usei, que segue alinhando também do conforto, do bem-estar, é outro clássico, divide opiniões. Algumas pessoas amam, outras nem tanto. Eu sou do time que é apaixonada, que é fã. Esse aqui, o Laguna, de Salvador Dalê. Ah, antes que eu me esqueça, tem resenha aqui no canal do UOL, tá? Vou deixar no botão de informações o link. E também tem resenha do Laguna. Esse clássico aí da década de 90. Pois bem, o Laguna, ele é um perfume que algumas pessoas não curtem muito, porque remetem a cigarro, a tabaco. Eu não sinto esse cigarro, esse tabaco. Eu sinto mais a nota de abacaxi. Porém, eu ressalto que é um perfume diferente. Ele foge das linhas comerciais. Ele é um perfume que contempla a vida e obra de um artista super famoso, o Salvador Dalí. Mas você percebe aqui um toque artístico de verdade mesmo. Tanto através dos tempos, né? Se você não conhece o Laguna, recomendo muito. É a boquinha mais famosa aí da perfumaria. Super acessível, porque muitas vezes tem promoção aí na Rene, na Riachuel, custando aí 70 reais, 80, 90. Então, vale muito a pena. Outro perfume que segue a linha do frescor e do bem-estar é esse aqui, o Dance Diamond da Shakira. Que aos poucos está acabando, né? Pois bem, o Dance Diamond, ele traz à tona aquela sensação de pós-banho, de bem-estar, de você estar ali no spa, descansando, relaxando. Ele segue a linha do Light Blue, porém, obviamente, com as suas considerações. Não vou dizer que é a cópia, que um substitui o outro, não. Mas se você gosta do Light Blue, provavelmente você vai curtir o Dance Diamond da Shakira. O preço, obviamente, é mais acessível, mais convidativo até. Na época que eu comprei esse perfume, veio de brinde um antitranspirante e um aerosol. Então, foi muito bom. E o preço, super legal. É uma fragrância zero açúcar, confortável, gostosa, almiscarada. Traz essa percepção realmente, assim, aquática. Mas sim, um calone, tá? Então, se você não curte, fica tranquilo. Uma delicinha, assim, aquele perfume para o dia-a-dia, super casual. Então, vale muito a pena o Dance Diamond. E tem uma fixação aí, em torno de umas 4 horas, 5, no máximo. Não passa muito disso, não. Mas, acabando, eu volto a comprar, porque eu curto muito. Outro perfume que segue a linha do frescor, do bem-estar, é esse aqui. O Versace Vecense. Ai, ai, o que falar desse perfume? Primeiro, demorei muito a ter na coleção. Mas, demorei mesmo. Na minha opinião, assim, é uma delicinha. Ele traz à tona esse lado, digamos assim, meio verde, mas ao mesmo tempo ele é cítrico. Ele é floral, ele é agradável, ele é verão, primavera. Ele é tudo de bom, né, gente? Sério. Se você não conhece, recomendo muito. Perfeito para o teu dia-a-dia, perfeito para até acompanhar nas atividades esportivas, no teu trabalho, na escola, no estágio, no passeio. Se for aquele perfume que você diz assim, poxa, eu não sei o que usar. Pronto. Vai no Versace Vecense. Trussar Dona. Bem, esse perfume sempre é motivo de algumas indagações lá no Instagram. Algumas pessoas falam assim, linda, o Trussar Dona, ele é doce, ele é gourmand, ele é um perfume versátil. Bem, já tem resenha dele aqui no canal, mas eu ressalto o seguinte, ele é um perfume que na minha pele, pelo menos pra mim, ele é super versátil. Já usei durante o dia, no calor de 30 graus aqui, já usei à noite, enfim, ele sempre traz pra mim aquela sensação de leveza, ele tem um doce ouro, mas aquele doce ouro leve, nada adocicado, nada frutado demais, nada gourmand. Então, o doce que se apresenta aqui é muito equilibrado e, na minha opinião, agrada fácil. Pelo menos, eu vejo que o Dona, ele é aquele perfume que consegue trazer um lado almiscarado, floral, doce, confortável e elegante. Então, a minha opinião é que, um excelente investimento, mas lógico, se você puder, tiver a oportunidade, sinta através de um decã. Eu sei que esse perfume, ele não é vendido em lojas comerciais, assim, lojas de perfumes, não é normal, não é isso que a gente encontra. Mas, eu acredito que, em lojas de decãs, nessas empresas, você poderá ter a oportunidade de sentir o Dona, tá bom? agora, sim, ainda tem um fresquinho, esse aqui, Rochas, ou de Sensueli. Já tem resenha dele aqui no canal, na verdade, é um short que eu fiz, que eu gravei, é um vídeo bem curtinho, mas, futuramente, eu vou fazer uma resenha completa dele. Merece, merece mesmo. Primeiro, por conta desse frasco, que eu acho um charme só, essa tampa é muito bem trabalhada. Pois bem, o de Sensueli, ele traz à tona, aquele floral rosado, no meio aquático, então, é aquele floral levinho, gostoso, bem casual também, bem dia a dia, perfeito para atividades esportivas, para você, aí em casa, descansando, aquele perfume fácil de agradar, também zero açúcar, super, super, super confortável. Eu sou suspeita, porque esse perfume, foi uma grata surpresa para mim, ele é muito, mas muito bom. Eu sei que tem o tradicional masculino, mas se você não conhece esse aqui, recomendo um, outro sensuelo. Mas eu só recomendo, se você gosta de fragrâncias frescas, por exemplo, ele segue a linha ali, do Florata Ceregeri em Flor, segue também a linha do Florata Rose, do Isemiac Low Florale também, ou seja, fragrâncias que traz à tona aquela percepção rosada. Não estou falando que eles são similares, entendeu? Eu estou dizendo assim, se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro, porque segue o caminho. Não são inspirações, um não substitui o outro, mas eu falo no sentido da proposta em si. Tá bom? Agora, vamos para, ah, deixa eu te gostar aqui, os decantes, né? Pois bem, essa semana eu também usei o Bergamota de Dio Malone, que já tem resenha aqui no canal. Ele traz aqui esse Ode, mas um Ode mais confortável, mais elegante. Porém, a Bergamota oferece aquele equilíbrio, que encanta, porque ele é um perfume, que facilmente você vai amar. E o melhor de tudo, ele é compartilhável, um clássico da Idio Malone. O Bergamota. E traz à tona um toque também formal, charmoso. Minha gente, Ode aqui, sensacional. E temos aqui o Hipnose Porron, da Lancome. Esse aqui já tem resenha também aqui no canal. Muitas e muitas vezes, você se depara com o Hipnose feminino, mas o masculino já é muito raro, muitas vezes você encontra nos grupos de desapego. Então, tá aqui. O Hipnose Porron, ele traz à tona, essa percepção aromática. Tem também um lado alavandado também, super elegante, confortável. Aquele perfume cheio de charme, de personalidade. O Anais Anais. Muitas pessoas lembram desse perfume, né? Pois bem, é um clássico, que até então não tinha na minha coleção. e eu fiquei mega feliz. Ele traz à tona, aquele floral branco, talcado. É um clássico, porque quando você senta o Anais Anais, você realmente percebe a diferença dos perfumes ditos, antigos, para os atuais. Aqui você nota uma arte, um toque assim, diferente. Ele não é bombinho, ele tem esse frasco muito fofinho, muito inocente, mas é uma bombinha, um perfume que chama a atenção, que deixa rastro, perfeito para dias a menos, dias mais frescos. Breve vai ter resenha dele aqui no canal, tá? Mas está aqui. Uma graça esse perfume. Outra fragrância que também me acompanhou, que está fazendo parte agora dos usadinhos, né? Vez ou outra, é o Laipita da Rancé. Eu já falei a respeito dele, breve vai sair também resenha. Pois bem, ele traz a tona desse especiado, picante, aromático. As nuances florais são muito suaves, ele não é nada bobinho, nada despretensioso. Não é um perfume para você dar blind, muito pelo contrário, ele é um perfume mais noturno que diurno. É um charme, minha gente. Eu usei no Rio de Janeiro, é um perfume que me faz recordar justamente essa viagem, esse passeio, mas eu usei um dia assim, mais fresco, geralmente eu procuro ir no Rio no mês de maio, porque na minha opinião, perfeito. Então ele me acompanhou em um passeio. Fabuloso. E por fim, outro perfume que usei, o Labelle, Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Olha só como ele está descendo, Deixa eu mostrar aqui pra... Assim, tá vendo? Gosto, não gosto? Esse aqui eu acredito que eu não vou deixar nem acabar totalmente, não, sabe? Eu vou acabar comprando, porque eu tenho medo dele ser descontinuado. Alguns perfumes de Jean Paul Gaultier acabam realmente sendo descontinuados. Esse aqui é fabuloso, a princípio eu não curti, na época do lançamento, eu achei que ele tinha aquele toque meio de xarope, enfim, mas depois eu fui sentindo, sentindo e amei. Ele traz a tona, esse amadeirado, especiado, doce, ele tem um lado também, assim, um pouco até, como eu posso dizer, resinoso, quente. É um perfume sensual, um perfume marcante, vale muito a pena. Agora, o esmalte da semana vem da Vult, que é esse aqui, Esse tom de um azul, na tela não vai dar pra ver, mas ele, ele é puxado também para um verde, sabe? Bem interessante. Ele tem um brilhozinho, que a manicure, ela colocou. Olha só o esmalte desse, Sonhando Acordada. Essa é a cor. Muito bonita. E foram duas camadas, tá bom? Bem, esses foram os perfumes, espero muito que você tenha gostado desse bate-papo. Deixa aí nos comentários, como é que está o clima aí na tua cidade, como é que está esse período aí de folia, enfim, né? Recife, você deve imaginar, né? Sempre aquela loucura, aquela agitação toda. Esse ano, realmente, o carnaval está bem animado, muito bonito, por sinal. Eu não brinco, mas é uma faixa que eu admiro, que eu fico acompanhando ali, na minha casa, mas, assim, vale muito a pena as pessoas se divertem. Mas deixa aí nos comentários, como é que está sendo o clima aí na tua cidade, em relação ao carnaval, se você participa ou não, me fala. Aproveita, deixa aí também qual foi o teu perfume de destaque, se você comprou algum perfume, que você estava desejando há um bom tempo, e se você pintou as unhas, qual foi a cor escolhida? Um super beijo, brinque na paz, cuide, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.